Música Pai, o que você faz da vida? Cantor de funk Cantor de funk, você já viu uma casa Tipo, as meninas tirando foto assim? Não, primeira vez, hein, mano Primeira vez? Curtiu, pai? Cheguei aqui pra nós O que elas estão fazendo ali? Pesado Pesado, hein E aí, moças O que vocês estão fazendo aí? Tirando as potinhas Tá shapeada, mano, ó Esse atleta, Andréia, shapeada, veio do Acre Shapeada, mano, lazarenta Tamo aí com a Clara também Futura médica Tá tímida, tá tímida, tá tímida? Eu tô Tímidei de lado, né Canta um hit pra elas aí, pô Aí, ó Olha esses robô Multistrada e carenagem Vigia menor, menor, vigia Vigia menor, menor, vigia Ô linda morena Tamo junto Olha Você curte funk? Eu gosto Gosta muito? Muito Mas que tipo de funk? Do Rio? Do Acre? Tem, tem, tem funk no Acre? Tem Só as batidas que são, só são diferentes Diferentes É tipo assim, é mais a música mesmo O que som que domina lá o Acre? É o pagode Pagodão? Então você curta o pagode, então Gosto também Ih, pai, nós tem que curtir o pacote Adora reggae e pagode No baile da noite Ela tava de camarote Travada de baile Muito louca de si Tombole Oi, que bole Que bole, bole Qual a chance, pai? Gravar um clipe com nós aí Na Lajona Meter as atletas aí no clipe Gostaria de sair no clipe, pai? É verdade, não vai faltar, né? Aí Vamos meter em marcha Vai ser uma gratificante mesmo Então é isso aí, rapaziada Digo tá com nós aí Onde que vem esse apelido? Seu nome é Diego? Diego? Diogo? Meu nome é Rodrigo, tá ligado? Digo veio do Rodrigo E STCM é a região, tá ligado? Santa Cristina Santa Cristina, onde é que fica isso aí? Santo André? Santo André Entendi, galera Nós vamos gravar uma entrevista legal Pro canal Love Funk TV Você que ainda não é inscrito no Love Funk TV Curtiu, pai, estrutura aí? Pesado, de verdade mesmo, rapaziada Sem palavras, hein? Nós só construímos na academia ali ainda, ó Academia Faz ser foda, hein? Calma aí, construindo aí, ó Academia de Maloca Vai botar aqui, certo? Já treinou já alguma vez na vida? Ah, jogava umas bolas antes Só brincava mesmo Mas sonhava em ser jogador, não? Não Ah, sonhava, né, mas tipo O bagulho é louco Quando você vê que o bagulho não vai Não vai, não vai, né? Qual que é o time da quebrada lá? Tem dois times que eu levo lá na região minha Deportivo Gaza e Santa Cristina Que é uma noite Sim, tamo junto Oi? Então é isso, as meninas tirando uma soltinha aí A senhorita vai fazer um sol Não tem sol lá não, no Paraguai? É Olha Você costumava fazer bronze lá no Paraguai? Nunca fiz bronze Só brinca é lona E a sua cor também não é de bronze? É natural? É a minha cor É a minha cor É bronzeada já Bronzeada, é um bronze natural, né? Você achou da cor dela? É um bronze natural? Ela é toda linda, velho Entendeu o que falar Entendeu o que comentar esse shape aí Calma aí, hein Novidade no vídeo E aí, pai Tá bem? E aí, Bernardo? E aí, pai? Só de boa aí? Cortando a juba? Já vamos trazer o PK na quarta-feira já? Eu mandei a mensagem pra ele, pai Manda ele ver meu direct lá Já vai trazer na quarta-feira já? Cara, ninguém tá no corre, né? Cara, ninguém tá no corre, né? Aliás, as minhas estão batendo a foto sem suor, hein, mano Vamos lá comer? Curti a foto, hein, mano? Ficou escura Deixa eu ver Olha aí A minha ou das meninas? A sua A minha tá escura Tira outra, tira outra, tira outra É por causa da luz Você tem que clicar na... Você tem que clicar na fome, não me engano Ah Tira outra, tira outra Isso Foi? Foi Foi Olha o Diego aí, ó Pinando pipa Relembrando pra infância? Aquele jeito Manda a busca A minha rainha A minha rainha É que agora eu vou ter no tempo Lembrei da sua coisa que eu já passei Mas graças a Deus O meu sonho eu realizei O avilador Do sonho deslumbrante Ele tinha o talento Deus abençoe Ele estourou no pão Conhece ele? Eu conheço Eu acho que eu escutei de casa todo dia Canta o Maderê Canta o Maderê Hoje eu conquistei uma na avenida Taquei na avenida Pra ver se a bichão é bonita Me lembrei do tempo das antigas Da minha bicicleta Vermelha dos anus cinza Me lembrei também daquela mina Que me dava bota E agora tá na em cima Criado já disse Eu tá Cristina Traficante de rima Paz menina na pista Eu sou inspiração pros melhor da vila Vira cantor de funk Chega na cozinha Deus me dê o conforto pra família Tem dinheiro no banco Ai caralho Tá chorando o beijo? Eu acho que eu tô emocionado De novo? Você só se emociona Ele só chora Só chora pai É por causa que eu fico emocionado rápido Você só me faz chorar mano Caramba menor Da hora filho A música tem que não cram a nossa agora Só um pedacinho Só um pedacinho Tem música pronta já Ah e tem mais duas ainda Com o pai Toguro aqui Toguro tá criando música aí Criando um monstro Dá sua opinião aí Digo Eita paulada Logo menos aí dos dois pai Quinta-feira Quinta-feira Que pão Marcha Tá fazendo mania Você ou não? Olhando o que? Vai tirar foto Desse jeito? E aí menor Pipão? Você canta também pai? Canto Cantou mãe pra nós Ah não Empira o pipão dele Senão ele não vai cantar direito Você tem vulgo já menor? Tem MC KL13 família KL13? É 13 vem da idade? É Fala pra nós aí Se lembra daquele neguinho Que não tinha nada Conquistei minha condição E a vida mudou Não passou sede agora Quer beber minha água Não vem de ideia furada Porque o pai tá de novo Robô Mas no tempo da vaca magra Não dava atenção O nego da canela Cinza que andava descalço Jogava bola sem camisa Soltava uns pipão Apelidado pelos bico Nego favelado Apelidado pelos bico Nego favelado Hoje o menor sonhador Tá no toque do robôzão Em outro patamar Papai do céu abençoou A magra Ele engordou Virou trator E o motor dela Eu vou travar Hoje o menor sonhador Tá no toque do robôzão Em outro patamar Você tem quantos anos, Mano? 14 Que quebrada que você é? É Tiradentes Tiradentes? Te dá tira, rapaz Tem vulgo já? MSKL13 Vamos repetir, né? Já falou E você, Mano? SP Pedro Rian na voz SP o quê? MC Pedro Rian Pedro Rian? É Você tem quantos anos? Tenho 10 10 anos, Mano? 10 anos E já canta, já? Já Canta brabo aí, para a sua Meu paraíso fechado Longe desse mundo Que é cheio de perreco Tem vários para te atrasar Mas só hoje Verdade quer esse sucesso Sigo na minha caminhada Com as naves lacradas Que eu adquiri Selecionados Para sair de verdade Porque as falsidades Não querem amizade Hoje eu conto as notas Em monto pros bico A favela venceu Quem me olhava De canto tá aí Todo canto querendo Que é meu Devo ter minha mansão E hoje nós conto A Libra Na parede Cofre e fundo Falso Eu guardo dinheiro Tá produzido já isso aí? Tá produzido já? Tá produzindo Tá produzindo Tá produzindo? Tá produzindo Vai vir com o que? Manda com o Digo Então quantos dois ali? Puxa ali já Vai 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 Pararíso fechado Longe desse mundo Que é cheio de ferré Tem vários paquete Caralho Deu seu mundo Que legal Olha o olhado menor Olha o olhado menor Sigo na minha caminhada Com as naves lacradas Que eu adquiri Selecionados Para sair de verdade Porque as falsidades Não querem amizade Hoje eu conto as notas Em monto pros bico Caramba menor Você que escreveu menor? Não Um amigo mandou pra mim Aí você já pegou a música já? É Já peguei já De boa E você foi dele? Sou claro Sabe cantar uma dele? Sei Caralho menor Eu não consigo cantar menor Vai canta pra nós aí Mais uma levada Dos menor doideira Vai pros plebazinhos Que reclama de barriga cheia Mais uma levada Dos menor doideira Vai pros plebazinhos Que reclama de barriga cheia Que mora numa goma maneira É E o provis se esconde Num barraco de madeira Quando chove De lê cagoteira Apodrece a madeira E alaga a gomiteira Eu espesso de atrampar Na biqueira Já eu dei carro na feira Sempre tive uma merreca Na carteira Porque acha que eu tô de gobeira Que eu tô parado no tempo Hoje eu faço parte da massa faqueira Gente de segunda domingueira Vários peixes na carteira Eu sei que vou de amarão Que eu tô de gobeira Caralho menor aí, ó Vai adotar? Já adotou? Tá junto? Hoje tá com nós no time aí Sentiu grave É isso aí Repete novamente o Instagram aí Pra galera acompanhar Segue lá no Instagram Arroba MC Pedro Rio Oficial Tamo junto Família Segue lá no Instagram MSKL13.OFC Certo? Tamo junto O que você achou Feijuca dos meninos? Bom, cadê? Bom? Você já vai pro Pipa já Feijuca tá nas pistas Tá nas pistas, ó lá O moleque é bravo E você filha Tirando foto também? Vou começar a tirar foto agora Caralho, muito style, mano Muita tatuagem Por quê? Vai fazer mais tatuagem não, Maria? Eu, eu queria saber Aí, por que você não tatuou? Você não tatuou ninguém? Ah, uma vez é a Maria Depois é a Clara Tem que se decidir quem é Maria Não vai fazer não, Maria No braço Você enrola Acho que tá todo mundo com medo, hein? Não tá não? O que você acha? Ué, eu bora Então hoje? Então eu vou fazer uma também Tá bom Mas ela primeiro Tá bom Tamo junto? Rael aí com nós Aí, fechou? Tá dando o pescoço aqui Bora, agora Aí, ó É isso É Tá bom